A UTI de um dos maiores hospitais particulares de Goiânia está lotada. Nesta ala, somente pacientes contaminados pelo novo coronavírus são tratados. O ambiente é difícil de encarar para pacientes e também para quem trabalha ali. Todo mundo realmente muito sobrecarregado de trabalho. As equipes estão exaustas. Nós estamos tendo baixas uma atrás da outra por colaboradores que adquirem a doença e que pese já termos feito parcialmente a imunização, ainda tem pessoas que não estão imunizadas e ainda estão adoecendo. Este médico infectologista é o diretor técnico do hospital. Ele tem 40 anos de medicina. Já contribuiu em outras pandemias, mas diz que nunca viu nada parecido com o que estamos vivendo agora. A epidemia da AIDS, que foi uma pandemia que gerou muito estresse. Com epidemias como gripe aviária, gripe suína, tivemos um grande estresse com H1N1. Nunca tivemos o problema que nós estamos tendo agora. Essa situação agora é uma situação muito mais complexa. A situação crítica é escancarada através das imagens. Até na sala, que deveria ser destinada apenas à reanimação, tem paciente em estado grave, entubado. A recepção está cheia de pacientes aguardando atendimento. A diferença é que nesta parte do hospital, todos estão juntos. Desde casos suspeitos de covid-19, até os de pessoas que estão passando mal, por diversos outros motivos. O hospital particular a que estamos nos referindo é o samaritano, que recentemente teve que deixar de usar duas enfermarias, uma recepção e um consultório, por conta de uma causa judicial. Na primeira onda da pandemia, eles conseguiam atender aos pacientes suspeitos e confirmados de covid separadamente dos demais. Mas em novembro do ano passado, a área que era usada para isso foi embargada pela justiça e está agora inutilizada. Desde então, o hospital está enfrentando uma crise sem precedentes. Com menos espaço, fica praticamente impossível atender a todos que precisam. Nós temos várias pessoas portadoras de doenças crônicas, que não têm covid, cardiopatas, diabéticos, traumatizados. Infelizmente, nós estamos sendo obrigados a fazer esse atendimento em conjunto, porque a nossa área exclusiva foi interditada. Sem todo esse espaço para atender os pacientes de covid, quem mais perde é a população que depende do serviço. E no momento atual, não dá para admitir ver todos esses lugares vazios. Afinal de contas, são vidas que estão em jogo. Nós vamos ocupar novamente a área por uma questão humanitária. Nós não podemos deixar essa mistura. É uma promiscuidade que não pode acontecer num hospital do nível do samaritano. Um hospital com o padrão de atendimento que nós temos.